E a roupa, família! Salve, salve! Sejam todos bem-vindos! Estamos aqui para dizer para vocês que a gente vai fazer uma super liquidação, um mega saudão, na semana do dia 5 ao dia 9 de fevereiro, para a gente poder estar encerrando o atendimento da nossa loja física. Então, você que sempre quis vir aqui, é a grande oportunidade de você vir conhecer essa loja fantástica, maravilhosa, que foi construída com todo carinho para você, para sua família, seus amigos. Visitem a nossa lojinha, porque não vamos mais atender este ano. Vamos ficar apenas com o atendimento da loja virtual e pelo WhatsApp. Então, agradeço demais o carinho de todos vocês e que todos sejam bem-vindos, bem-vindas nessa semana. Yahoo!